Olha, atenção, vem comigo aqui, a polícia tá fazendo buscas neste momento pelos três meninos desaparecidos no Rio de Janeiro. Tenho aqui as imagens, ó, o Alexandre de 10 anos, o Lucas Matheus de 8 anos e o Fernando Henrique de 11 anos. Tá aqui a Anabel Reis pra falar ao vivo comigo. Essas crianças, elas saíram pra brincar e desapareceram. E o Balanço Geral vem acompanhando diariamente o desenrolar dessas informações que a todo momento chegam. A Polícia Civil disse agora que está investigando o envolvimento de traficantes no sumiço dessas crianças, Anabel Reis. Boa tarde, explica pra gente como é que tá sendo a busca a essas crianças, Anabel. Boa tarde, Matheus, boa tarde a todos. Hoje faz 19 dias que os três estão desaparecidos. A Polícia Civil uniu forças com a Polícia Militar pra fazer buscas na comunidade onde os três moravam, que é a comunidade do Castelar, em Belfor Roxo, fica bem próximo aqui à delegacia. Como é uma comunidade dominada pelo tráfico de drogas, eles pediram esse apoio da Polícia Militar. Na entrada dos agentes, houve troca de tiros e, segundo a polícia, três suspeitos foram baleados e levados pro hospital municipal aqui da região. Com eles foram apreendidas armas. Logo depois, a Polícia Civil entrou no local com apoio do Corpo de Bombeiros e também do Batalhão Florestal, porque eles estão fazendo buscas na região de mata ali da comunidade. Estão usando também cães farejadores. Mas até o momento, eles ainda não conseguiram encontrar nenhuma pista dos três meninos. A última vez que eles foram vistos foi no dia 27 de dezembro, quando estavam na quadra de futebol na comunidade. Matheus. Muito obrigado pelas informações. Estão aí as imagens das crianças, né? Que situação desesperadora. Como assim as crianças saem pra brincar e não voltam mais? Como é que está a vida desses pais, dessas mães? Meu Deus do céu! Anabel, obrigado pelas informações. A gente continua acompanhando todos os dias, na esperança de que essas famílias tenham a resposta do que foi que aconteceu com o Alexandre, com o Lucas, com o Fernando, com essas crianças que, meu Deus do céu, deve estar assim numa situação desesperadora.